Bom, nesse momento, o momento mais esperado, né, da sociedade bonsardinense, de todos que se encontram aqui, onde vai ser o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, esse momento que falta aí, a última parte, né, que compõe o rosto e também a coroa da imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui em Bonsardins de Goiás. Então tá aí pra você que acompanha a gente com notícias e informações, Rádio Serra Negra FM, Andrésão Notícias e Informações de Bonsardins de Goiás para todo o Brasil. Então tá aí você que acompanha pelas imagens, esse trabalho aí desta empresa, esta equipe que realmente está realizando um excelente trabalho, direto aqui de Bonsardins de Goiás, onde vai ser o Santuário, né, tá aí, esse trabalho aí, muito bacana, um trabalho que tá mexendo aí também com a emoção da comunidade bonsardinense, de todos que passam por aqui, a maior imagem do mundo, né, de Nossa Senhora Aparecida. Bonsardins de Goiás. Bonsardins de Goiás. Esse momento fica na história do município de Bonsardins de Goiás, trabalho desta empresa, excelente trabalho, com toda segurança, até no exato momento, tudo tranquilo, tá aí essa mega estrutura compondo aí a maior do mundo, imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãezinha. Bom dia. Bom dia. O que é isso? Muito bonito a imagem do Nossa Senhora Aparecida, aqui do Santuário de Boa Jardim de Goiás, mais de 26 metros de altura no total, você acompanhando aqui pelas imagens neste tamanho de quinta-feira. E aí você acompanhando pelas imagens, Andressão Notícias e Informações, Rádio Serra Negra e Fêmea, direto do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, trazendo aí esse trabalho dessa empresa com muita segurança, tranquilidade, finalizando aqui o trabalho, montando aí essa mega estrutura em nossa querida cidade, com Jardim de Goiás, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, a maior do mundo. Forte abraço para todo mundo, boa tarde, até a próxima.